Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o cortisol, um dos hormônios muito importantes no tratamento da fibromialgia. Eu sou o doutor Nivaldo Teles, eu sou médico neurocirurgião especialista em dor e coluna. Bom, como eu sempre digo por aqui, pessoal, os hormônios são um dos pilares das causas da fibromialgia. Eu digo isso porque a fibromialgia tem componente físico, psicológico, emocional, social, alimentar, hormonal e deficiências de nutrientes. Entre elas são a deficiência dos hormônios. E entre esses hormônios, o cortisol é um desses hormônios que é um hormônio esteroide que é produzido pelas glândulas suprarrenais que ficam em cima dos nossos rins. E quando o cortisol é liberado na corrente sanguínea, ele vai atuar em muitas funções do nosso corpo. Entre elas as funções, ele promove a resposta fisiológica ao estresse, de perigo, de fuga, de ataque, de luta ou de perigo, mas respostas fisiológicas. Não estamos falando de respostas patológicas, aquelas respostas constantes, o estresse constante, né? Ele vai participar do metabolismo da glicose, ele vai ajudar a controlar a sua pressão arterial e também vai ajudar a reduzir a sua inflamação. Então, o ideal é ter um equilíbrio correto do cortisol no nosso corpo. Ele é essencial para a nossa saúde. E você pode ter problemas na sua glândula suprarrenal, na sua glândula adrenal, que pode liberar muito cortisol numa fase inicial ou liberar pouco cortisol. O fato é que quando você vai ficando estressado, estressado, tenso, vai aumentando a liberação, você vai ter um excesso de cortisol. Só que à medida que você vai ficando estressado e a glândula suprarrenal trabalhando, trabalhando, cansada, em um determinado momento ela começa a entrar em fadiga e começa a diminuir a produção e a liberação do cortisol. Então, entre esses problemas, né? Algum desses problemas, pode ocorrer também os sintomas da fibromialgia junto com essa deficiência do cortisol, que é muito comum nos pacientes portadores de fibromialgia. Então, quais são os principais sintomas causados por baixo nível de cortisol? Vamos lá! Fadiga e falta de energia, muito comum no paciente com fibromialgia. Falta de apetite, também pode acontecer nos pacientes com fibromialgia. Dores musculares e nas articulações, também no paciente com fibromialgia. Pressão baixa, pacientes com fibromialgia têm muita tontura, às vezes sensação de desmaio, isso pode ser a pressão baixa também. E queda da glicose no nosso sangue, também esses são os principais sintomas do baixo cortisol no nosso corpo. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a todos esses sintomas. Já os principais sintomas causados com excesso de cortisol, quando o estresse está muito alto, né? Numa fase inicial, é ganho de peso. Então, quando você fica estressado, você vai engordar, vai fazer você ganhar peso. Pode desenvolver diabetes também, tá certo? Aumenta o estresse, aumenta a irritabilidade. Então, fica um ciclo vicioso, né? Aumenta o colesterol também, reduz a massa muscular, dá fraqueza muscular e aumenta a pressão. Então, é o contrário da baixa de cortisol. Então, o cortisol ideal é um equilíbrio, pessoal. E por isso, é muito importante a dosagem do cortisol para todos os pacientes portadores de fibromialgia e de dores crônicas. Ele é fundamental, mas nem sempre ele vai estar alto ou baixo. E mesmo assim, talvez você tenha que repor, porque o paciente tem esses sintomas que a gente acabou de citar. E se você quer que eu fale mais detalhes sobre o cortisol, me avise aqui nos comentários. E não esqueça de curtir e comentar, tá certo, pessoal? Um beijão para todos e tchau, tchau!